Eu e tu somos cara metade A mesma verdade de uma história sem fim Somos verão, praia, sol toda a tarde Se ainda sentes saudade, vamos até ao fim Ei, não foste embora Ainda bem que estavas quando eu disse que era agora Saudade dói, mas a verdade não demora Toda a tormenta há de ter a sua hora A distância nunca apagou O que eu sinto não mudou Tinha de haver um depois Para vivermos só os dois E agora, eu estou aqui para ser alguém Para ser honesto, sempre achei que o meu cupido Trabalhava para a NASA, andava no espaço perdido Mas com o tempo eu percebi que não O espaço é que eu mais tenho para ti no coração Diz-me, onde é que queres ir? Que eu vou atrás Na verdade, qualquer sítio para mim já tanto faz É ao pé de ti que eu quero estar A tua casa é o meu lugar Eu e tu somos cara metade A mesma verdade De uma história sem fim Se eu nos vou, caio só toda a tarde Sem dizer-te a chorar Vamos até ao fim Espera, não estou em mim Será que isto é realidade? Afundar na felicidade Partilhar tudo a metade Vou viver no paraíso Eu não escondo o meu sorriso Dizer a toda a gente Agora eu tenho que é preciso Não é preciso ter voz Para falar desta união Aquilo que eu te digo Eu falo do coração Se é para ser o tal Lutar até ao final Eu sei que vai dar certo Ali na bola de cristal Nada Foi ao acaso O passado Mas quero estar acordado Sei que nunca estive errado Quando quis estar ao teu lado É verdade, estou aqui Eu não estou a faltar Prometo a ti Repito um dia no altar Agora Olha ao céu A contar a nossa história Eu não te vou perder Mesmo que fiques sem memória Se acreditas nas estrelas juntos Até ser pop Depois tenho a certeza Nunca mais te deixo só Eu e tu Somos cara metade A mesma verdade De uma história sem fim Somos vão, praia, sol toda a tarde Sem descer-te saudade Vamos até ao fim Eu e tu Somos cara metade A mesma verdade De uma história sem fim Somos vão, praia, sol toda a tarde Sem descer-te saudade Vamos até ao fim Tchau Tchau Amém.